E aí galera, tô aqui em Santa Helena, tá um calor lascado, eu também sou youtuber vou fazer meu vídeo aqui com os melhores filmes que eu assisti em 2018, vou fazer sem teleprompter porque eu não sou profissional, a única coisa que eu aprendi interessante sobre cinema nesse ano foi com um escritor aí, acho que é alemão, que escreveu que o cinema molda a nossa forma de pensar, acho bem curioso, acho uma ideia provocativa e... curiosa, né, porque se você for pensar ao longo da tradição filosófica desde a alegoria da caverna do Platão, a imagem em movimento ela é sinônimo de ilusão, né, e de, como é que eu posso dizer, simulacro, e que ela tá afastada da verdade, igual a poesia pro Platão, né gente, mas então é o seguinte, eu não sou um cinéfilo profissional e eu sou um cinéfilo meio dependente, sabe, eu dependo então de outras fontes que me ajudam. Esse ano eu dependi muito do Festival Olhar de Cinema, que acontece em Curitiba todo ano, alguns dos meus filmes preferidos foram vistos lá. O primeiro filme que eu mais gostei esse ano foi o John Africa, que eu vi na abertura do Festival Olhar de Cinema. Nesse filme, eu escrevi no meu blog sobre ele, no blog Filmecos, com dois S, se eu escrevi, eu tive que registrar um nome com dois E, eu escrevi lá no Filmecos sobre esse filme, é... é um... eu classifiquei ele como uma espécie de Ulisses invertido, né, porque a audicéia dele é voltar pra África. Ele é um jovem português, nascido em Portugal, portanto, que quer localizar seu pai biológico. A única informação que ele tem é que seu pai vive no Cabo Verde, lá na África. Então, ele faz uma viagem de retorno às suas raízes pra buscar o seu pai. E lá ele é, curiosamente, tratado como um estrangeiro. Ele é um jovem negro, mas ele é tratado como um estrangeiro, não como um africano e ele quer ser africano. De certa forma, ele quer se conectar com isso. Enfim, é um filme que eu acho luminoso, ensolarado, lindo. Um filme alegre, um filme de vida, sabe? Não apenas no sentido nitiano da expressão, né? É um filme, assim, que... que traz alegria, sabe? Que... que nos faz ter esperança um pouco na... numa humanidade africana e, portanto, bela, né? Depois eu vi um filme chamado Homens que Jogam, tá? É um filme, eu acho que, eslavo, também vi no olhar do cinema. Um filme bem bonito também sobre... essa coisa do jogo, né? De como os homens levam a sério o jogo, talvez até de maneira excessivamente séria, né? Como eles se... talvez até se incomodam com as derrotas simbólicas dos jogos e tal. É um filme... é um documentário que vale muito a pena. Daí eu assisti também, no olhar do cinema, um chamado Boa Sorte, de um cineasta americano, cujo nome é Ben Russell. É um filme interessantíssimo, porque ele mostra, primeiro, uma mina escura e profunda no leste europeu e é um documentário, né? E ele vai detalhando a vida daqueles daqueles caras lá, daqueles trabalhadores que vivem na escuridão lá. Eu acho que coletando algum tipo de mineral, minério, eu não sei qual é. E isso é a primeira parte do filme. A segunda parte, ele se transfere aqui para a América Central, para a ensolarada, Guiana, eu acho, eu não sei, o Suriname, acho que era o Suriname. Eu confesso que geografia não é o meu forte. Então ele tem dois tempos, assim, né? Quase como se fosse dois filmes, dois documentários, tá? Um sobre esses mineiros lá no leste europeu e outro sobre os mineiros aqui no Suriname, que aí fazem a mineração garimpo a céu aberto, tá? Muito interessante esse filme. Esse filme foi um dos que eu mais gostei. Eu estou trabalhando aqui sem teleprompter, então é improvisação mesmo. Deixa eu pensar qual foi o outro filme que eu mais gostei. Ah, sim, um filme maravilhoso que eu acho que devia ser mais exibido e valorizado é um chamado A Cidade do Futuro. É um filme lá na Bahia, que se passa lá na Bahia, é um trio, digamos assim, são dois jovens homossexuais ou bissexuais porque eles têm uma namorada. E o filme vai contando como que um relacionamento de poliamor, podemos chamar assim, como esse, se desenrola numa cidade dessas cidades provincianas do interior do Brasil. Hoje em dia não dá nem mais para dizer que o provincianismo é característica das cidades do interior, porque as capitais são extremamente medievais em pensamento hoje em dia. e eu digo medievais naquele sentido caricatural, porque naquele sentido tosco, enfim. Bom, mas o filme A Cidade do Futuro é maravilhoso, é excelente, é um filme que o brasileiro devia assistir. Depois, o filme que eu mais adorei, tem dois filmes que eu mais adorei ao longo do ano. O que eu acho que eu adorei mais foi Arábia, que é um filme impressionantemente lindo, sabe? Ele conta a história de um rapaz que vai migrando de cidade em cidade em busca de trabalho lá em Minas Gerais. Eu agora não vou nem dar detalhes do diretor, eu nem me recordo, eu sou um cinéforo anárquico, mas é um filme fantástico, fantástico, que vocês deviam assistir, Arábia. Quem que é o diretor, Flóvio, do Arábia? O João Dumans? Não sei, eu confundo. O Showa, o Showa e Dumans, eu acho que é isso, são dois diretores, eu não sei, gente, eu estou confuso aqui, também estou meio de ressaca, mas é um filme que vocês deviam ver. E também adorei o As Boas Maneiras, Tutra, o diretor, é um, e Juliana Rojas, eu acho que é o nome dela. Eu amei esse filme, cara, achei muito, muito massa. É um filme que fala sobre uma moça que teve um caso com um lobisomem e ela vai ter um filho que é um lobisomem. É uma lenda urbana, estilizada e modernizada para os nossos dias, é muito bacana como essa espécie de alegoria dos costumes urbanos atuais é retratada por esse filme. E eu adorei o filme Roma, que eu vi agora, vi esses dias aí, nos últimos dias do ano eu não assisti. Eu acho que esse filme, embora ele seja às vezes excessivamente estilizado e até um pouco clichê nos seus usos do efeito Kuleshov, lá, daquela montagem de choques, ele tem um valor social impressionante para os nossos dias, até para retratar um pouco dessa onda fascista que vigora no Brasil, e ele é retratado na noite lá, acho que é noite, noite dos cristais, não, não é noite dos cristais, olha só como minha memória é confusa, mas é um evento nos anos 70 no México, a Flóquia está rindo de mim porque eu confundo os fatos históricos nazistas aqui, é um evento na cidade do México em que protestos dos estudantes foram massacrados, mas esse não é o mote principal do filme, o filme Roma para mim é uma mistura do brasileiro que horas ela volta com a Regina Cazé com a forma d'água do que merda, esqueci o nome do diretor, mas é um diretor super famoso desses que faz parte da trupe com o Alfonso Guarón que é o diretor de Roma, por que eu acho que ele tem essa mistura? Porque ele está sempre lidando com água, esse filme aí do Guarón, esse filme Roma, não é tão, digamos, mitológico, não é tão mitológico quanto do diretor lá do A Forma d'água, mas é também um pouco conectado a isso, no começo aquela filmagem da água que escorre pelo ralo onde a protagonista que é maravilhosa essa atriz que fez a protagonista também não sei o nome pesquisem aí vocês que são mais espertos ela merece o Oscar essa atriz mas ela está limpando a calçada e a câmera do Guarón vai focar naquela água que escorre ali depois a cidade árida lá o deserto do México tudo parece remeter a uma necessidade líquida sabe até o final no mar onde a água do mar tem um papel impressionante ali na dramatização daquela cena em que o protagonista tenta salvar uma criança que está se afogando o filme é realmente fantástico e pra mim eu li ele com essa chave vocês veem que eu tenho uma leitura meio bipolar das coisas não exatamente bipolar mas vamos dizer assim uma leitura que tem de um lado esse esquema do que horas ela volta que é uma parte fantástica do filme que trata dessa relação de uma empregada doméstica com a família e de outro essa coisa da forma d'água dessa coisa líquida das das relações e dos dos acontecimentos que vão que vão assim num ritmo num ritmo bem caudaloso e até um amigo meu me disse o filme ele é mais ou menos como a vida as tragédias não são esperadas elas vêm e acontecem às vezes diante da rotina cotidiana da vida essas são minhas que eu me lembrei agora os filmes que eu mais adorei talvez até tenha faltado algum depois eu faço outro vídeo sei lá um beijão pra vocês